Amor perfeito Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O flor do nosso amor Amor perfeito Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser o pai, ser o senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir Ter seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir Ter seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Essa alegria Eu senti naquele dia Ser o pai, ser o senhor No hospital, na sala de cirurgia Ter seu sorriso Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir Ter seu sorriso 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 E você sofrendo a sorriso Obrigado.